Tudo bom, pessoal? Eu sou a Monique. Vim contar pra vocês aqui um pouquinho do que a gente faz na Agência África, que é uma agência de comunicação. A gente trabalha com o Vivo, Itaú, Brahma. A gente faz filmes que vocês veem na TV, mas existe um outro lado, que é o lado que eu vim mostrar pra vocês aqui hoje, que é esse lado que, pra mim, é ultra divertido, que é a área de projetos especiais. Eu vou, a gente está, talvez, com problema técnico, espero que não, vamos ver. Eu vou passando aqui pra vocês e contando um pouquinho da nossa trajetória nesse novo formato, realmente, de comunicação hoje, tá? Então, vamos ver se funcionou. Pra onde que eu aponto? Aqui? Então, vamos lá. Vim falar, então, de comunicação com inovação em projetos especiais. A gente tem, normalmente, três pilares principais. A gente trabalha inovação, a gente trabalha experiências pra marca, e a gente também trabalha projetos com causa. E um deles é o que eu vim também explorar bem, contar pra vocês hoje, que é o My Game, My Name. Então, só fazendo um recap rápido de quem sou eu. Comecei com 15 anos a trabalhar com fotografia, fiz cinema em Madrid, voltei, trabalhei na MTV, ainda peguei aquela fase do Piores Clipes, não sei quais são as idades aqui, mas do Marcos Mion, depois peguei uma fase do Adnay, então trabalhei bastante com produção. Depois disso, eu fui trabalhar com aquela família maluca que deu a volta ao mundo no veleiro, que são o Sherman, que são pessoas maravilhosas, e foi muito legal. Com eles, eu fiz longa-metragens. Depois, fui pra Sentimental Filmes, onde eu também fiz mais longa-metragens. E aí, eu entrei realmente no lado da publicidade em agências. Fui pra Demi9 Rio, fui pra África Rio, Wyden Kennedy, e hoje eu tô na África. E o que são projetos especiais? O que é legal explicar? Porque mesmo quem é de comunicação e publicidade, normalmente não é tão familiarizado, tá? Porque é uma área nova mesmo, até em agências. É uma área muito maluca, onde a gente faz qualquer tipo de projeto. Então, assim, são as ideias mais inovadoras, que às vezes envolvem, e a gente adora, mudança de comportamento, quando a gente realmente instiga as pessoas a saírem daquela zona e pensarem, repensarem algum tema. São projetos que envolvem tecnologia. São projetos, a gente chama de PR-able, mas o que a gente quer dizer com isso? Que são projetos que têm um potencial de virar notícia no dia seguinte. Então, se você entra na minha sala e me conta uma ideia, e essa ideia não vira notícia no dia seguinte, a gente não faz. A gente só faz projetos que você ouve e você fala, uou, legal. Vamos ver se tem alguma coisa aí. E, claro, são sempre projetos nunca feitos antes. Então, por que é uma área separada do escopo de agência? Por que é uma área nova em agência? Porque, normalmente, uma agência de publicidade tem a área de RTV, que faz filme, tem o Artbuyer, que faz anúncio, enfim, planejamento, estratégia e tal. E não tinha ainda uma área para fazer qualquer coisa. E essa é justamente a área que engloba qualquer coisa. E vocês vão ver alguns exemplos aqui que a gente vai contar. Que eu vou contar. Falando mais agora dessa uma diretriz da nossa área que é mais conectada aqui com a Campus Party, que é a inovação. Então, vou fazer um recap muito rápido disso, tá, gente? Eu não vou ficar aqui falando, eu vou mostrar muita coisa legal. O consumidor mudou, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, antes, a gente tinha muito mais em publicidade. A gente fazia filmes para TV massificados. Hoje, a gente tem uma comunicação individualizada com o digital. A gente sabe exatamente qual é o seu perfil, o que você gosta, o que eu vou dar para você. Você é mãe, não é? O que você consome? Então, hoje é muito mais certeiro. Antes, a gente não tinha o mobile. Hoje, está tudo na mão de vocês, o que vocês querem. Antes, a gente tinha um consumo que a gente ia até os lugares. Hoje, as buscas mais feitas são perto de mim, aberto agora, open out, entrega agora. Então, hoje, realmente, o consumo é mais imediatista. Todos nós aqui já estamos dentro dessa linha. E hoje, também, tem uma coisa muito legal, que é uma coisa que, para a gente, para a área de produtos especiais, é muito bacana, que é o consumidor, ele é mais engajado. Então, hoje, a gente tem reclamações. Quando a gente compartilha a primeira campanha no Facebook, eu tenho um feedback rápido ali na hora, nos comentários daquela campanha. E eu tenho que saber usar aquilo, porque aquilo é o meu maior feedback, é o meu melhor feedback. Então, assim, hoje, eu tenho as respostas na hora. Eu compartilhei uma campanha, eu tenho lá um monte de comentários e eu sei se, nossa, fui bem, não fui bem, poxa, vou continuar nesse caminho, não. Nossa, a gente teve muito comentário negativo. A gente tem até um negócio muito interessante na agência, a gente mede tudo, né? Então, eu tenho uma tela para cada cliente. E aí, quando uma campanha lança, a gente tem a cor verdinha, estamos indo bem, amarelo, vermelho, cara, desliga esse negócio, deu alguma coisa errada. Então, como é que a gente faz isso? Com o melhor feedback que a gente tem hoje, que é o digital, que são vocês contando para a gente, nossa, nada a ver isso, ou puta que legal. E aí, a gente vai indo. Bom, eu vou falar alguns exemplos aqui para vocês hoje. Eu vou abrir com um exemplo que eu acho que tem tudo a ver aqui com a Campus Party, que é o My Game, My Name. E eu vou primeiro mostrar o vídeo e depois eu vou falar um pouquinho, tá? e depois eu vou falar um pouquinho, 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 para fazer o mesmo e compartilhar suas experiências. E a toda ação spread like wildfire. Depois de apenas uma semana, as pessoas falaram sobre isso em todo o mundo. Meu jogo, meu nome! Essa letra foi publicada onde nós estávamos certeza que as empresas principais vão ver. As nossas vozes estão finalmente sendo escutadas. Mas isso ainda não é suficiente. Você imagina, é como um voo. É hora de perceber que o in-game harassment é tão inacessível quanto no mundo real. É hora de nunca se esconder de novo. Então, o que a gente fez? Primeiro, quando acabar, quem quiser a camiseta do My Game, My Name, tem poucas. Para quem assistiu a palestra, com certeza vai ter. Procurem a Isa e a Karina aqui. O que a gente fez? Desculpa, a maioria dos nossos cases estão em inglês, porque a gente manda para a repercussão internacional. A gente não teve tempo de legendar, mas eu vou explicar agora para vocês exatamente como foi o processo. Então, o que a gente tinha? A gente tem um problema enorme. A gente identificou que, realmente, as mulheres fazem parte de mais de 50% realmente dos gamers. E, cara, elas são assediadas. A pesquisa, inclusive, era bizarra. A pesquisa era 100%. Eu falei, não, ninguém vai acreditar se eu falhar 100%. Então, os números que a gente viu desde uma pesquisa de Ohio em 2013 até hoje, eles variam entre 94% a 100% das mulheres que já jogaram ou jogam online games são assediadas. Mas agora eu sei o que o problema foi. Todos esses insultos absurdos e muitos outros que a gente viu. E aí a gente falou, tá, legal. Temos um problema e a gente quer realmente fazer alguma coisa em relação a isso. Pô, na agência eu tenho uma área de criação incrível. Vamos utilizar isso para uma causa? Vamos conseguir realmente converter o que a gente faz muito bem com a propaganda? Vamos fazer também para um bem maior? Então, a gente... São esses dados que eu contei para vocês. A gente identificou esse problema. E a gente identificou a consequência desse problema. Que a maioria das mulheres se escondem em nicks masculinos ou neutros para jogar. E, realmente, se vocês pesquisarem hoje, vocês vão ver que isso ainda é um comportamento usual, tá? Inclusive, tem jogadoras hoje que estão já em nível profissional que o nome, o nick, ainda é o mesmo e é o nick neutro. Se vocês perguntarem, com certeza elas vão te contar porquê. Então, a gente fez imersões. A gente conversou com muitas gamers. A gente conversou com muitos homens gamers. A gente conversou com associação de games. E a gente realmente entendeu que isso é um problema sério. Que é falado, mas não era muito ainda aberto para o público em geral. E aí, a gente criou esse movimento mesmo, que é o My Gay My Name, junto com a Wonder Woman Tech, que é uma ONG para empoderar as mulheres em todos os setores. É uma ONG muito legal que tem fora do país, mas que elas vão fazer o primeiro evento deles esse ano aqui no Brasil. E é uma ONG... Por que a gente falou, ah, Wonder Woman Tech? Porque realmente é uma ONG que faz seminários como esse, desse tamanho, com todos os setores e mulheres líderes em todos os setores, empoderando as mulheres e contando que elas podem, sim, chegar num nível, num patamar bacana como elas merecem. O que a gente fez? Agora, para falar do problema mesmo. A gente entendeu que se a gente pegasse cada perfil de assediador, né, e a gente apontasse o dedinho para essas pessoas, elas não mudariam de comportamento. Elas simplesmente se sentiriam constrangidas ou ficariam muito putas com a gente, enfim, e continuariam fazendo o que elas fazem. E como a gente tem hoje, desde o começo desses assédios, uma faixa etária, cara, às vezes de 10 anos de idade, 12 anos de idade, até, enfim, 30, 40, a gente falou, a gente precisa realmente reeducar essas pessoas. Só que para reeducar, eu não posso expor. E aí, eu não vou conseguir ter essa pessoa de volta, eu preciso criar empatia com essa pessoa. E foi aí que a gente pensou, bom, então a gente não vai expor ninguém, a gente vai fazer uma conversa de homem para homem. E a gente vai fazer essa conversa com os maiores ídolos deles. Deixa eu ver se passa aqui. Você consegue dar o play para mim ali? E aí, a gente foi atrás realmente dos ídolos dessas pessoas. Então, quem são os ídolos desses caras que assediam? A gente foi atrás dos maiores gamers que também são youtubers e que estão lá todo dia mostrando e compartilhando com as pessoas. Conseguimos, não? E a gente convidou eles para participar mesmo do projeto. E foi um convite muito bacana, porque a gente entendeu que eles também estão cansados disso. Que eles também não querem mais jogar e ter um cara falando mal de uma mulher. Cara, que coisa antiga, porra, que coisa absurda, na verdade, né? Que teve um deles que falou que é antigo. E aí, a gente realmente conseguiu trazê-los para o projeto. Vocês conseguiram? Não. Se não, eu passo para o próximo. Acho que deu um bugzinho. Eu faço? Tá, eu vou contando aqui e depois a gente mostra quem são, tá? Mas, acreditem em mim. A gente pegou... A gente falou com 10, 20 gamers muito bacanas. Começamos aqui no Brasil. Eu acho que é um slide antes desse. E eles realmente engajaram. O que a gente pediu para eles? A gente pediu para eles por um dia específico para eles jogarem com o nome de mulher sem que ninguém soubesse. E a gente pediu para eles escolherem o nome de uma mulher muito importante na vida deles. A mãe, a irmã, a namorada. Porque aí sim que eles iam sentir como a gente se sente. Então, neste dia, o que aconteceu realmente e infelizmente é que todos eles foram assediados. Eles ficavam horrorizados. Eles ligavam para a gente e falavam assim nossa, eu sabia que isso acontecia, mas eu não sabia que era tão grave. E a gente pediu para eles pegarem os trechos, né? Os piores trechos mesmo. Porque, infelizmente, quando a gente precisa mudar alguma coisa, às vezes a gente precisa chocar. Então, a gente pediu para eles pegarem os piores trechos e colocarem na gameplay deles. E, claro, fazerem uma conversa de homem para homem. Galera, vamos mudar isso? Cara, passei por isso. Puta, eu não acredito que isso aconteceu. E cada um na sua linguagem, óbvio. E convidarem os seus seguidores para fazerem o mesmo. Tipo, cara, se você não acredita em mim, faça o mesmo. Faça o experimento. Mas vamos mudar esse cenário? E foi muito legal, gente. Porque esse foi o começo do movimento. Se não der, tudo bem. Eu vou passando para o próximo. Não deu, né? Rolou? Ai. Então, esses são alguns dos youtubers, gamers, que a gente chamou. Acho que foi muito rápido. Mas tudo bem. Vamos para o próximo. Porque eu tenho... Aí. E aí, eles, enfim, fizeram isso. Entraram no projeto. Jogaram com o Nick Feminino. Vou passar mais rápido que eu já contei, tá? E é... Inclusive, esses são trechos do que aconteceu com eles, tá? Pô, tinha que ser mulher mesmo, né? Que pilotar é fogão. Carol, vou cometer o cu, Carol. Pagar a bunda. Era um pouquinho mais longo. Acho que está travando um pouquinho. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, eles convidaram seus seguidores para fazer o mesmo. Eles não apareciam, tá? A gente colocou ali só para marcar. Mas todos eles falaram do movimento. E realmente convidaram seus seguidores para fazerem o mesmo. Foi muito, muito legal a repercussão. A gente teve... Claro, além dos homens, a gente convidou as mulheres, óbvio, para participarem do movimento, para falarem sobre o movimento. E uma coisa sensível também foi para falarem sobre alguns casos que aconteciam com elas. Que é triste. A gente tem que, às vezes, contar desses problemas para a gente conseguir uma mudança de comportamento. Então, hoje, no site... O site ainda está online, tá? É mygamemyname.com Vocês podem encontrar. A gente fez um documentário com todas as gamers falando, realmente, de coisas que aconteceram com elas. A gente tem lá um vídeo da ação mais completinho. Então, acho que é um lugar legal. Se vocês quiserem entrar para verem. Isso aqui foi o que a gente teve em dois dias, tá? Esse dado hoje é muito maior. Não teve investimento de mídia, que é uma coisa interessante vocês saberem. Então, assim, em dois dias a gente teve no vídeo dois milhões de views, que para algo sem mídia é muito expressivo. É... Isso é uma coisa muito legal também. Os seguidores destes gamers realmente fizeram o mesmo. E eles repercutiram o experimento. Então, a gente tem até uma semana depois da ação, hoje é muito mais, mais de 40 horas de conteúdo espontâneo de pessoas. Se vocês forem no YouTube hoje e colocarem mygamemyname, vocês vão ver. Tem muita gente que repercutiu e realmente replicou a ação toda. Então, jogou com o nome de mulher e aconteceu, enfim. E aí repercutiram e falaram sobre o assunto. Isso é coisas que a gente teve de mídia, resultados. Mas, gente, basicamente... Acho que acabou agora, né? Ah, não, tá. Isso, bom. Isso foram outras coisas que aconteceram muito legais. Enfim, teve tatuagem. A gente realmente entendeu que é um assunto que... Precisamos falar sobre isso, né? E não só falar. Eu acho que uma coisa legal vocês saberem é que, diferente de uma campanha publicitária que tem uma data pra acabar, um projeto especial, ele é um movimento. Então, a gente realmente não vai parar enquanto a gente não tiver soluções efetivas neste meio. Uma das vitórias que a gente conseguiu já é o apoio da ONU Mulheres Global. Então, a gente hoje tem a chancela da ONU Mulheres falando que esse é um projeto que a ONU Mulheres acredita e a ONU Mulheres vai ajudar a gente a realmente conseguir repercutir isso mais ainda globalmente. E, gente, é isso. Quanto mais a gente fala sobre um assunto que antes talvez era tabu ou ninguém falava, talvez mais perto a gente esteja de uma solução. Eu acho que tem coisas que precisam ser ditas que não eram ditas. Claro que a gente poderia... E a gente quer ainda que a indústria de games, claro, faça alguma coisa. Existem botões pra quem joga que você pode reportar quando alguém está roubando, quando alguém está cheering. Mas, cara, se todas as mulheres são assediadas em todos os jogos, por que não tem um botão contra assédio? Sabe? Que eu puno o cara por pelo menos uma semana. Entendeu? Então, assim, existem algumas ideias que a gente tem que a gente já está trabalhando que a gente realmente quer colocar de pé. Enfim, seguimos trabalhando pra isso. E eu conto pra vocês quando eu conseguir. que vai estar no site. Mas a gente ainda está nessa luta de realmente conseguir uma solução mais efetiva, sabe? A gente realmente quer uma coisa mais expressiva. É isso sobre My Game My Name. Eu vou tentar fazer... Me avisa quando der uns 40 minutos. Eu vou contar pra vocês sobre alguns outros projetos da África e depois eu vou deixar, se alguém quiser fazer perguntas, um tempinho pra pergunta, tá? Mas o My Game My Name, só em resumo, é um projeto que a gente tem um super orgulho. Porque ele realmente foi um movimento que, cara, a gente começou mão no telefone, ligando. A gente teve uma ideia. A gente foi e produziu essa ideia. Realmente a gente mesmo ali da África, o núcleo da África. E hoje ele é um movimento global que tem apoio da ONU. Então, assim, é um projeto que realmente me toca muito. Eu sou super feliz com ele, com tudo que a gente alcançou. Enfim, e depois eu abro pra perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa. Eu vou contar pra vocês sobre alguns outros exemplos do que a gente faz na agência, que tem a ver com tecnologia e inovação, tá? Esse é um projeto que foi o primeiro projeto de inteligência artificial da agência. Chama-se Senhor Deputado, Mr. Congressman. E foi um projeto que a gente fez pré-eleições. A gente, basicamente, queria... A gente queria identificar se o que está lá no Congresso representa as pessoas. E a gente queria que cada um pudesse responder essa pergunta. Então, basicamente, a gente pegou essa big data, que é tudo que os deputados já votaram ou não, todos os assuntos que estavam lá no Congresso. E a gente mapeou isso e a gente personificou isso no Senhor Deputado, com inteligência artificial. E aí você podia entrar no site e perguntar pra ele o que você queria sobre legalização de drogas, aborto, e ele te respondia. E é uma ferramenta de conscientização, pra você entender se o que estava lá te representava ou não, e tomar a sua decisão na hora de votar. Se informar, enfim, tomar a sua decisão na hora de votar. O que é isso? 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 Quando eles não se preocupam da política, as políticas não se preocupem com suas necessidades. Em outubro de 2018, há eleições no Brasil, a oportunidade perfeita para tees jovens, colocando-los face-to-face com o Congresso que eles representam. Conhece o Sr. Congresso, o que é o que é brasileiro. Primeiro, combinamos os faces dos 513 congressos brasileiros para encontrar o que é 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 o que é. O que é isso? Os membros são todos os anos, um sistema AI que me acompanhou minuto, comprimos em entrevistas comuns no Brasil. E, mais importante, todas as sesiões do voto no Congresso. 4 anos de data com um único objetivo. Para criar uma pessoa que desenvolve a própria opinião que a gente desenvolveu o que é o que é. Apenas a palavra no Congresso que a gente desenvolve a vida, e depois, KOnek, que seja o Sr. Congresso para o vivo. Pode perguntar, não tenha medo. Eu estou aqui para responder. Vamos lá? A tool foi lançada para o público e qualquer um poderia perguntar o que eles querem. Sou contra a legalização das drogas. O senhor presidente está pronto para falar sobre qualquer assunto, incluindo o tipo de questão que nenhum político gostaria de responder. Sou a favor de flexibilizar a venda de armas. É que a plataforma, senhor deputado, tem uma importância significativa no processo político e democrático brasileiro. E, mais importante, o senhor congressman está fazendo os jovens interessados em política de novo, mostrando que apenas o voto pode mudar tudo. Esse foi um projeto de produção muito complexo. Eu adorei fazer. Foi o meu primeiro projeto, a minha primeira experiência com inteligência artificial. E, realmente, assim, foi incrível. A gente realmente personificou o que estava lá. Então, a gente tinha aqui a maioria de opinião do Congresso. Esse é um outro projeto que a gente fez, que é bem polêmico, assim, mas é bem importante. Chama Produtos do Amanhã. E, bom, vou mostrar o vídeo e depois eu comento. O Unido vai ter a abandonado Aparable com a Parish climate accord. Every year climate change strikes harder and harder, but it keeps getting denied by people all over the world. In a time when world leaders take a step back in the global warming efforts, we brought the consequences of global warming into people's daily lives. The Nature Conservancy presents Products of Tomorrow. A Facebook web store made of products created from a realistic picture of the future on Earth. Each product was launched with a sensorial film exploring the bright side of a dystopian world. Water is life. Remember freshness. With the new water from local acidic rain. People can pre-order the products with an estimated date to be delivered, based on a real projection of what may happen on Earth in the next decades. By pre-ordering, they're helping to share the Nature Conservancy message. Products of Tomorrow reach 30 million people in the first two months. And make people envision that climate change doesn't only affect the way we see our planet, but also the way we live our lives. Products of Tomorrow. Life as it was. The Nature Conservancy This is our project, Black Mirror, because we had a briefing of the Nature Conservancy that we needed to bring more people to this ONG, which is a ONG that really takes care of the environment. And then we said, how can we launch products that we don't want to exist, right? The solar panels system has 350FPS, the water with 1% of water, theaurpe with 1% of fruit. And we really connected this with the most of our energy that would stop hanging of water, the more... the frequency global would already be in support every once. And with that, we got to instig agreed, really through the virtual lojas that we also did notite value in the future, but we put a person online through all things, online, e aí a gente repercutia esse assunto cada vez mais. Então, aqui, na verdade, o nosso briefing foi muito de aumentar o engajamento das pessoas na página do Facebook da ONG, que a gente conseguiu, para que a ONG pudesse mostrar quais são os projetos dela e trazer mais voluntários para projetos incríveis que eles têm de replantar a árvore, enfim. Então, foi uma forma, Black Mirror, que a gente teve de responder para esse briefing que foi super bacana. Esse aqui, foi o primeiro delivery através do stories do Instagram. Tá bom? Vocês vão entender agora como. A very popular hashtag on Instagram. You can like it a lot, but you can't eat it. Until now, Heinz presents Edible Posts. We've hacked Instagram so people could literally eat posts. Yes, you heard it right. Eat Instagram posts. Here's how it worked. We've made real burgers and posted them to geotarget Instagram stories at lunchtime. Those who were impacted by the sponsored post could easily claim their meal only by swiping up and confirming their info. Done. The post left the phone screen straight to people's hands. Result? People mouth-watering on social network. And then the idea became news all over the world. Now everybody knows. With Heinz, the best way to like a food porn post is eating it. Super simples, né? Isso aqui na verdade foi uma ideia de gênio de um criativo da agência e a execução não é tão simples. A minha parte que foi de fazer acontecer foi mais difícil porque a gente teve que fazer um call center, um sistema de ideias delivery só nosso. Não dava pra contar com um fornecedor específico. A gente tinha que ter um nosso porque literalmente você via aqueles stories live, você dava um swipe up e você recebia e a gente conseguia até taguear e te mostrar o que era o teu hambúrguer. Então foi uma produção enorme e a gente conseguiu realmente entregar pras pessoas o que elas estavam vendo porque elas conseguiram comer quase que, acho que foi o maior gap, o mais longo foi em 20 minutos. Então realmente o hambúrguer chegava quentinho porque normalmente a gente chegava em 5, 10 minutos. Gente, eu tenho outros projetos aqui, vou mostrar isso por último. Se a gente for ver todos os nossos projetos, tem bastante coisa legal. Se vocês quiserem, depois entrem no meu site, eu vou deixar aí que eu tenho todas as nossas maluquices. Mas eu também queria deixar um tempinho, não sei se vocês querem fazer pergunta, alguém quer fazer pergunta sobre My Game, alguma coisa assim? Querem? Então eu vou passar mais esse. Esse é um projeto, todos os que eu trouxe até agora tem mais a ver com inovação, digita, tecnologia. Esse ele é mais, a gente chama de craft, assim, na verdade ele é mais humano, mas ele também só foi possível por conta de inovação. Ele é mais uma inovação na ideia do que, efetivamente, nas ferramentas que a gente utilizou. E é um projeto lindo. 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 É com o tempo que a gente vai adquirindo essa capacidade de percepção diferenciada, assim, do mundo, né? Tocar duas vezes para adivar. Os participantes desse curso devem saber que farão parte de alto para o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, basicamente, posso, Lúcio, passa para o último slide ali, que tem meu nome, acho que tem um obrigado, pode ser o último, 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 acho, que tem o site e o e-mail. Gente, tem muito projeto legal, eu amo todos, então, depois, se vocês quiserem entrar no site, vocês vão conseguir ver todos os projetos. Falando especificamente desse projeto do sommelier, a gente identificou que, realmente, deficiente visual tem o paladar e o olfato mais aguçado. Então, eles realmente têm o potencial para ser, inclusive, melhores sommeliers do que um sommelier que tem a visão, né? E aí, a gente quis trazer esse curso, e foi o primeiro curso do mundo de sommelier para deficiente visual, que hoje já está na sua segunda fase, então, é um projeto lindo. A Fernanda, que é a minha coordenadora de produção desse projeto, toda vez que ela voltava da aula, ela voltava chorando, mas de alegria mesmo, porque é muito lindo como a gente realmente mudou e continua mudando a vida dessas pessoas. Então, é muito gratificante, né? E a gente super se emocionou com esse projeto. E é uma dessas oportunidades que a gente tem, realmente, de inovar, né? A gente pode inovar com tecnologia, a gente pode inovar, realmente, às vezes, com uma ideia que a gente tem ali, uma faisquinha, e a gente faz ela acontecer dessa maneira que, que, para a gente, transcendeu, enfim, até o nosso dia a dia, o nosso trabalho cotidiano, né? A gente foi realmente além. Esse aqui é o meu site, nele, vocês vão ver todos os cases, tem o meu e-mail, caso alguém queira me mandar algum projeto muito louco também, a gente pode avaliar. E, se vocês quiserem fazer perguntas, estou aqui. Alguém quer fazer perguntas? Ô, Aline, você consegue uma cadeira para grávida? Obrigada. Acho que tem outro ali com ele, ó. Pega ali com ele o outro. Obrigada. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Tenho duas perguntas. Primeiro, nós três aqui fazemos ciências da computação. Nosso sonho era trabalhar na Beelizade, agora nosso sonho é trabalhar na agência de vocês. Olha! Como é que faz para mandar currículo? Esse é o meu e-mail, ó. Você pode começar aqui. Que legal. Então, é sobre o My Name, My Game. Sou fã, vesti a camisa. Agora, literalmente, eu vou vestir a camisa. Eu queria saber se vocês têm algum projeto já em andamento para a questão, porque o foco sempre foi a questão do assédio dentro do jogo e tudo mais. E a gente percebe que nos campeonatos oficiais a gente não vê a presença de meninos. Os maiores times são compostos só por homens. Vocês têm algum projeto para tentar quebrar um pouco esse paradigma? Esse é um dado que também chocou a gente bastante. Existem dois caminhos aí, né? Um caminho a gente já faz e já fazia antes, que é junto com a Vivo. A Vivo patrocina alguns times. A gente tem hoje no Brasil, se não me engano, os profissionais, a gente tem poucos. São cinco times profissionais femininos de diferentes modalidades. E a gente já apoia esses times. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente, com certeza, vai continuar fazendo. Mas eu te digo uma coisa. Um outro caminho é o My Game. Porque muitas mulheres param de jogar. Então, eu acho que o fato de o My Game empoderar as mulheres, fazer elas voltarem a usar o nome delas e voltarem a jogar mesmo, porque a gente conversou com muitas mulheres que pararam mesmo, eu acho que, claro, que incentiva a gente a ter mais skills para o lado feminino e essas mulheres serem enxergadas, serem vistas e, enfim, descobertas e treinadas, enfim. Eu acho que projetos como o My Game também incentivam nos campeonatos, as pessoas a dizer, poxa, vamos olhar para um outro lado aqui. Então, eu acho que a gente hoje trabalha com essas duas pilares. A gente apoia as que a gente sabe que estão aí. Mas a gente também empodera as que ainda estão ou estão aí, estão bem, mas precisam desse boost ou precisam ser realmente empoderadas para continuarem jogando. Oi. Aqui. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela fala maravilhosa. Assim, pensando mais no âmbito da comunicação, vocês são uma das maiores agências do Brasil e do mundo. A gente sabe que vocês têm um aporte para tudo isso, né? No entanto, a gente consegue enxergar com clareza e a gente chegou num momento de convergência, onde ou a comunicação muda ou vai estar tudo muito errado. Como você enxerga que a responsabilidade das agências nesse momento de convergência e a influência de tudo o que aconteceu nesse último ano e do que vem acontecendo, né? E como a comunicação deve se portar a partir de agora, mediante questões que vão além de gênero, de racismo, mas são coisas pequenas que foi o que nos levou a esse stop-in de outubro. Legal, legal. É uma ótima pergunta. É o seguinte, hoje eu foquei muito mais nesse pilar aqui de inovação, né? Mas a gente terminou, inclusive, com um projeto que eu acho que está alinhado aí com o que você está perguntando, que é o Brahma Sommelier. O que a gente faz também? Isso é uma coisa da nossa área também. A gente trabalha muito causas e problemas. Por quê? A comunicação como ela era 10, 20 anos atrás não continuou. A gente tem o digital hoje, a gente não depende do filme mais de TV. E hoje, a geração nova, não só geração nova, as pessoas realmente instigam mais. Elas querem mais as marcas. Então, se eu posso comprar essa água ou outra água que está ajudando o meio ambiente e não usa, talvez, o plástico que vai prejudicar o meio ambiente, eu vou comprar que ajuda. Então, hoje a gente tem essa preocupação. E as marcas sabem disso. E a gente sabe disso. Então, hoje a gente já entendeu que esse novo caminho da comunicação tem que passar por propósito. Propósito, a gente fala que é o nosso, é o novo currency, é o novo valor. A gente tem que falar de propósito. As marcas têm que ter uma bandeira. Então, isso é algo que a gente já faz. A gente já trabalha com as nossas marcas. Isso é algo para a gente que é Cineco Anon, sabe? A Vivo entrar no My Game, My Name. O Itaú trabalhar com mobilidade. O Itaú trabalhar educação. A gente tem outros projetos em andamento para algumas outras marcas nossas. Mas a própria Braskem, que trabalha com plástico, tem um stand aqui. A Braskem tem o único plástico verde que é feito de cana de açúcar. E tem uma parte de labs incrível. Então, assim, a gente sempre olha para esse lado. E a gente quer trazer isso cada vez mais para as pessoas. As marcas têm que ter propósito e têm que deixar legados. Hoje, inclusive, isso é algo... Antes a gente tinha a área de sustentabilidade das empresas. Hoje isso é algo que sai do marketing. Hoje isso é algo que tem que vir da gente também. Porque eu não posso comunicar, comprar esse produto, só que eu não estou fazendo nada aqui para ajudar. Então, hoje, isso é algo que faz parte da nossa agenda. E desse caminho novo de novos formatos. Te respondi? Mas vocês têm uma responsabilidade na hora de fazer o comercial ou a campanha de não ser pink money ou green money? Vocês realmente... Não, vocês fazem isso porque... Eu sei que muitas empresas... Estou mencionando a comunicação. Ah, eu vou pegar a causa LGBT, QI+, Vou pegar tal causa. Mas lá no fundo, a gente sabe que a empresa não tem... Que não pratica. É, não. A gente não faz isso. Inclusive, a primeira coisa que a gente faz... Todos os projetos que você está vendo, a gente tem que checar e triple check o tal do tato de vidro. Então, assim, a Ambev, ela tem X deficientes visuais. A Ambev tem o chão tátil que precisa. Então, assim, essa empresa pode falar sobre esse assunto? A Vivo tem mulheres na liderança? Tem. Ela pode falar sobre o poderamento? Pode. Então, a gente vai falar. E se não tem, uma coisa que eu acho muito legal é que esses projetos provocam as empresas a terem. Então, no mesmo tempo que a gente sabe que hoje o propósito também vende, também vai ser bom para a marca, mas eles também têm que fechar o outro lado. Eu não posso fazer um projeto, um filme, se eu realmente não estou atendendo isso. E hoje a gente não faz, porque justamente pelo que eu falei lá no começo do feedback, se eu coloco um filme de Vivo, de poderamento feminino, e a Vivo tem algum problema disso, cara, todo mundo vai saber e vai atacar e acabou. Então, assim, hoje o teto de vidro é algo muito sensível. A gente sabe o que está acontecendo no digital. As respostas são muito rápidas. Então, a gente tem que se preparar também. Então, antes, todos esses projetos, antes da gente fazer, existe, claro, um filtro muito grande junto com as marcas que tem essa intenção realmente de fazer o projeto com propósito. Então, não é só falar. A gente sai do falar e vai para o fazer. E, além disso, a gente tem toda uma imersão dentro do assunto. Porque é claro que eu não sei sobre, não sabia antes, né? Agora eu sei, mas sobre game, sobre AI, sobre... Tudo que a gente faz, a gente faz uma imersão. A gente é um expert, a gente entende do assunto antes de falar. E aí a gente se apropria junto com a marca para poder falar. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é voltada para os esportes eletrônicos também. Recentemente, muitas equipes estão sendo anunciadas no cenário feminino de League of Legends. E nas páginas do Facebook e tal, ainda assim, há muitos comentários machistas de como, por exemplo, você não deveria estar fazendo isso, você deveria estar lavando a louça, coisa do tipo. O quão impactante isso pode ser na participação dessas garotas no cenário competitivo? E na sua concepção, deveria ser obrigatório as equipes que hoje em dia participam do cenário criar uma equipe feminina assim como hoje é obrigatório no futebol? Olha, vou por partes. Eu acho que assim, o League of Legends é um desses exemplos que eu falei que tem um botão para... Ela quer aqui, ó, o microfone. Que tem um botão para cheering, mas não tem um botão, por exemplo, para assédio. Então assim, é um desses que normalmente a gente, até na nossa pesquisa, a gente viu que você pode realmente reportar e você recebe uma resposta, mas às vezes ela tem um delayzinho, né? E é uma das empresas que a gente tem falado para conseguir uma solução mais rápida. Em relação às mulheres participarem e terem um time delas, eu acho que eu de verdade não tenho... O conhecimento que eu tenho das equipes são esses que eu contei para vocês de cinco profissionais. Acho que depende do skill também, né? Eu acho que vamos montar um time, a gente faz um campeonato, mas existe também um nível profissional. E isso é uma coisa incrível também, que a gente pode chamar sempre mais mulheres. É porque, não sei, em alguns esportes você pode alegar que é força, em outros você pode alegar que é qualquer coisa. Mas, cara, no videogame, no game, você... Cara, todo mundo está ali, todo mundo tem o intelecto, todo mundo pode praticar. Eu acho que as limitações são menores, né? Eu acho que é possível para... Inclusive, deficiente visual, você tem audiodescrição. Então, eu acho que é um mundo mais aberto e pode ser realmente mais receptivo. Mas, eu não sei te dizer exatamente de um time específico, mas a minha percepção é que o que a gente está fazendo hoje, que é empoderar, já é um grande passo, pelo que a gente tem recebido de retorno, sabe? Oi, Monique, tudo bem? Eu sou a Adriana. Eu trabalho com inovação também e com alguns processos tipo design thinking, alguns processos de design. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que a tua área... Você falou algumas palavras-chave aí, né? Alguns triggers de design thinking, de experiência do usuário, que foi empatia, como que vocês detectam problema, imersão. Vocês têm algum processo formal disso ou é uma coisa muito orgânica? Eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse processo para vocês lá dentro. Perfeito. Vou te contar um pouco da minha área e depois da agência, tá? Porque existem dois processos. Na minha área, a gente tem um processo que é um processo meio bagunçado, mas eu sou virginiana, então eu tento sempre organizar. Mas, basicamente, o nosso processo é pesquisar e aprofundar em problemas. A gente faz listas e brainstorming de problemas. Então, a gente começa assim, nessa área de projetos especiais. Então, quais são os grandes problemas que eu posso detectar e eu faço um mapa de problemas e eu vejo quais são as marcas que já estão falando sobre determinados assuntos. Para essa marca não parecer oportunista, então, se eu vou fazer um projeto de educação, eu devo fazer com Itaú. Se eu vou fazer de empoderamento feminino, provavelmente lá dentro a gente tem Marisa, Natura, Vivo. Então, a gente detecta primeiro quais são os problemas e quais são as marcas que a gente tem que identificam, que tem alguma compatibilidade. E aí a gente pega esse insight, porque às vezes é um problema, sei lá, plástico no oceano, que tem um projeto ali. Enorme. Eu não vou resolver o plástico no oceano amanhã. Enfim, espero que todos nós um dia possamos resolver isso. Mas os dados são gritantes. Em 2050 vai ter mais plástico do que peixe. Então, assim, mas a gente acredita que se a gente começar a fazer alguma coisa, que é o mesmo exemplo do My Game, a gente, pelo menos, dê um passinho naquela direção e a gente começa a expandir esse assunto. Então, o nosso processinho, falando bem de processo, a gente mapeia problema junto com o planejamento estratégico da agência. A gente entende o que as marcas estão trabalhando naquele momento, além dos pilares de cada marca, que a gente já sabe quais são, o que as marcas estão trabalhando naquele momento e a gente cruza essas informações. Isso, cruzado, a gente coloca na criação. A nossa área, ela não é uma área só executora. Ela é uma área que é metade criação e metade executora. Então, é uma área híbrida. Eu costumo brincar, porque normalmente em agência você tem produção ou você tem criação. A gente é os dois. Aceitem. As pessoas não aceitam. Aceitem. A gente é os dois. A gente cria, mas a gente também entrega. Então, eu acho muito legal também isso, porque a gente, na hora de filtrar ideias também que vêm, a gente já entende, puta, isso aqui, essa ideia pode funcionar assim ou não. Essa ideia mais isso funciona assim. Mas te dando... Claro que o nosso processo é um pouco mais específico e tal, mas te dando um panorama geral, para esses projetos funciona assim. Eu começo com um problema e a gente vai atrás de problema. A gente entende que as marcas estão trabalhando. E a gente pega esses vários insights e coloca na criação. E aí a gente tem outras áreas muito legais na agência também, que vale falar. Uma chama Pulse, e é uma área de Creative Data. Então, eles ficam... Ah, eu pesquisei sobre o tema de empoderamento feminino. Eles vão puxar para a gente um monte de informação sobre isso. Eu tenho uma outra área, que é a área de insights, que me ajuda muito na hora dos problemas. Que vão puxar para a gente esses insights de problemas, ou do que está acontecendo agora, ou no começo do ano teve muito feminicídio, ou, sabe, o que está acontecendo agora ou não. Ou um problema que está aí latente e precisa ser falado. Monique, sou eu. E quando as empresas vão buscar vocês para algum tipo de ideia, e não tem nenhuma ideia, vocês sugerem pelo ramo delas ou não. E vocês fazem só a parte da pré-produção, com a ideia, a montagem, e elas se encarregam com a produção, vocês fazem tudo. E se for alguma empresa internacional, outro país, vocês levam a equipe de vocês, ou vocês fazem a busca, a montagem, a produção? E não, no lugar de origem. Tá. Vou separar em três suas perguntas, então. A primeira, a gente recebe um briefing. Normalmente, uma empresa, uma marca, tem um problema, né? Ou não. Ou, ah, eu quero só divulgar. Ou, preciso vender esse produto. E aí, com esse briefing, a gente decodifica o que a gente pode fazer naquele momento. Existe planejamento estratégico, existe as nossas... A gente é uma agência de criação. Então, o nosso principal métier são as ideias. A gente tem as ideias. Mas, também, temos a execução. Então, a gente pode ter execuções assim, projetos especiais. Eu posso ter execuções em filmes, eu posso ter execuções em digital. A parte da entrega, hoje, pra gente, não importa muito. Porque, pra mim, o que importa é eu conseguir o resultado que eu preciso. Então, se o resultado que eu preciso, talvez eu consiga, fazendo uma ação pontual, aqui no meio da Campus Party, e aí eu filmo essa ação e pego a reação de três pessoas, mas, pra mim, foi muito importante. Vale mais a pena pra mim fazer isso em 30 minutos e fazer um filme disso e colocar no digital e milhões de pessoas vão ver, do que eu fazer três dias disso, entendeu? Então, os formatos, hoje, eles não importam mais. Eu posso fazer uma ação, eu posso fazer um serviço novo pro cliente, eu posso fazer um aplicativo, eu posso entregar um produto que o cliente, às vezes, não tem. Então, é justamente o que ela tava falando. Hoje, o nosso business tá muito mudado. E as possibilidades, realmente, são inúmeras. E eu acho que as agências que entendem isso e levam pro cliente, que a gente pode estar junto, independente do problema, porque a gente é moldável e adaptável, são as que vão segurar mais pra esse... Essas mudanças aí que vêm acontecendo já e vão continuar acontecendo cada vez mais com essa chavinha virando hoje de mídia, do digital. Então, as pessoas saindo da TV, indo pros seus celulares, Netflix, enfim, consumindo conteúdo como elas quiserem. Acabamos? Hã? Quando a gente vai fazer uma coisa internacional, depende. A gente pode ir pro país ou a gente pode ir menos pessoas e pegar staffs locais. Isso acontece também. Mais alguém? Eu vejo que certa parte se torna uma consultoria a partir do momento que eles trazem um briefing não necessariamente completo e vocês têm um setor de criação, de estudo, aprofundamento. E como se estrutura essa parte? Porque, basicamente, não necessariamente vai ter pessoas ligadas à área, mas é um processo de pesquisa que necessariamente tem que se aplicar os valores, a missão, que é o cliente que está te procurando. Essa parte, como se configurou e como se tornou parte do modelo de negócio a longo prazo. Porque necessariamente se torna algo fundamental a longo prazo em uma empresa de grande porte. Hoje, eu acho que essa tua pergunta é bem respondida de acordo com o tipo de pessoa que está na África. Porque o tipo de profissional que está na África não é um profissional que vai fazer só a função dele. Você pode perguntar para qualquer africana aqui. A gente gosta, a gente é provocado a fazer muito além do que a gente está lá para fazer, entendeu? E é uma coisa que a gente até brinca, assim. Você tem que ter um perfil africano. Porque você tem que gostar de... Ah, não, não é? Seis horas, vou embora. Não, cara, o que mais eu posso fazer? E você tem esse sentimento de time, das pessoas quererem fazer junto e quando é algo diferente, as pessoas se empolgam. Isso é muito legal. Então, acho que você perguntou de... Ah, você também precisa de uma consultoria? Sim, a gente também é. E a gente pode ser tudo. Porque você tem... Se eu não tenho esse skill, eu posso chamar alguém que tenha. E se é por uma entrega específica, talvez a pessoa não fique fixa, ela seja uma frila. Ou talvez ela fique fixa. Então, acho que tudo é moldável hoje, né? Se eu tenho bons contatos, eu vou atrás das pessoas. Se eu não tenho, eu vou atrás também. Então, eu acho que é muito... O que a gente brinca na área, na minha área, é proibido falar não. Ah, eu quero filmar com o Papa amanhã. Legal. O que você está propondo para o Papa? É uma coisa que a Igreja Católica vai gostar? Será que... Então, vou lá, vou tentar. O não é uma coisa que é proibido. A gente sempre tenta. A gente brinca que a gente esgota uma, duas, três, cinco vezes e a gente volta com possíveis soluções. Mas não, a gente não pode falar. Aqui, oi. Boa tarde. Tudo bem, Mônica? Sou jornalista, correspondente da Agência Mural. A gente cobre as periferias da capital e da grande São Paulo. E tendo esse público, as pessoas periféricas, como é que o jornalismo pode se usar da tecnologia para engajar mais, para ter mais acesso, para ter mais views? Obrigado. Legal. Eu tenho jornalistas na minha área, sabia? A minha área, ela é composta... Não é composta por apenas publicitários. Minha área, ela é composta por dois jornalistas. Eu gosto de ter perfis diferentes, sabe? Porque aí, com perfis diferentes, a gente realmente consegue soluções totalmente diferentes. A gente está falando de fazer algo fora do escopo tradicional da propaganda, a gente tem que trazer esses skills diferentes. Olha, respondendo um pouco a sua pergunta sobre jornalismo. É um assunto que... Obrigada. É um assunto que a gente tem bastante afinidade hoje, porque a gente tem nosso cliente Folha de São Paulo. E o que a gente tenta sempre fazer com eles é trazer inovação mesmo na forma de trazer o que está acontecendo para as pessoas. Então, acho que a gente tem exemplos incríveis como o New York Times, ele tem um canal de VR. Então, hoje você tem... É como se fosse uma plataforma digital de interação com as notícias, com o seu Google, e você vai lá e você está no meio daquela notícia. Que é algo um pouco polêmico, né? Porque você, às vezes, não quer estar no meio de uma guerra, mas você pode querer estar no meio de um jogo que ninguém está no lugar legal. Então, eu acho que o caminho realmente do jornalismo com a inovação hoje é um caminho muito mais de aproximar as pessoas talvez a um consumo de notícia importante e sério, porque hoje as pessoas estão consumindo notícias no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, sem checar as informações. Então, ele vai muito mais num caminho de veracidade e de real autenticidade daquela informação do que num caminho de... Ai, como é que... Como que eu faço essa pessoa realmente... Ler mais, né? Estou tendo... Porque, assim, a gente tem dois problemas hoje muito grandes. Realmente, fake news é um problema enorme. E, realmente, hoje a gente tem... A maioria dos jovens consomem notícias pelo Facebook. Então, como que a gente faz as pessoas checarem informações? Isso é uma coisa que a gente tem se provocado muito. Tem feito projetos nessa linha. Depois, se vocês quiserem entrar no próprio Face da Folha, enfim, no que a gente tem feito com a Folha. Mas é algo muito preocupante nesse momento, né? Então, como você realmente consegue incentivar as pessoas a receberem aquela informação? Mas, peraí, antes de compartilhar, gente, vamos dar uma checadinha? Porque a gente já entendeu que hoje a notícia, ela... Tudo pode virar uma notícia, mas sem ter essa autenticidade, né? Monique. Oi, tudo bom? Eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com tecnologia. Legal. Você apresentou vários projetos de engajamento social, apoderamento das mulheres e da sociedade. Vocês fizeram alguns projetos que foram frustrantes? e como a equipe lidou com essa sensação após o término do projeto? Vários, vários. Eu acho que isso, inclusive, é uma das maiores sabedorias, você saber que você vai errar. E você pode errar umas 5, 10 vezes, mas que você vai aprender com esse erro. Então, acho que, assim, eu já fiz muito projeto que em algum momento deu errado, mas nesse momento que dá errado, eu acho que o ao vivo, quando eu trabalhava na MTV, eu fazia programa ao vivo, e o ao vivo, não sei se alguém aqui já trabalhou com o ao vivo, mas ensina você como ninguém a lidar com o erro. Porque você não tem tempo. Então, assim, errou, o cara não veio, o apresentador caiu, cara, você tem que se virar, você tem que saber um plano B, CD, nananã. Então, normalmente, o que a gente tenta fazer, como boa virginiana que sou hoje, eu tento hoje, né, porque eu já errei bastante, então eu tento me precaver. Então, todo projeto que a gente faz, a gente tem um caminho, mas eu tenho sempre um plano B, CD, na manga, sabe? Mas, claro, já erramos, já nos frustramos, e, importantíssimo, aprendemos com os erros. Eu acho que isso é, o meu pai sempre fala, errar uma vez, ok, cara, errar duas, não dá. Você tem que ter, você tem que manter aqueles aprendizados enraizados em você e utilizar aquilo, né? Então, acho que é um pouco disso. bom, primeiro comentário, depois uma pergunta, né? Bom, primeiro comentário. Tipo assim, é muito delicado essa coisa de você querer atacar alguns problemas sociais que eles são um tanto polêmicos, como, por exemplo, esse das mulheres nos jogos. E, tipo assim, é uma barreira bem tene, porque, assim, tem empresas em que elas são a favor dessas manifestações sociais, e tem empresas que até são julgadas por essas manifestações sociais. E você não pode apontar o dedo para elas, igual muitas das comunidades atualmente estão fazendo, né? Tanto LGBT, quanto feministas, enfim. E elas estão perdendo um pouco de credibilidade porque estão apontando, gerando ódio, né? Um ódio que as pessoas... E vai só alimentando cada vez mais esse ódio e as pessoas acabam revidando de uma maneira mais grosseira. Tipo assim, a bancada LGBT, por exemplo, que ataca uma pessoa homofóbica ao invés de exaltar uma pessoa que valoriza os direitos dos LGBTs, elas acabam gerando um ódio daquela pessoa, a pessoa acaba disseminando mais ódio ainda e fica esse ciclo vicioso. Até no meio das corporações. Então, o jeito que vocês fazem isso, que vocês tratam isso, que ao invés de apontar o dedo para a empresa que sofre alguma coisa dessa, mas exaltar as outras empresas, eu acho bastante interessante, né? E é uma causa social muito legal. É uma estratégia muito boa, que é inovadora na área, porque a gente não vê muito disso. Até as mídias mesmo são julgadas por fazer esse tipo de coisa. Bom, enfim, esse comentário, eu acho muito interessante o projeto de vocês. E agora pergunta, tem algum projeto que marcou muito você? Tipo assim, você fez e falou assim, caramba, você emocionou muito fazendo, você... Entendeu? Tem. Depois olham no meu site, tá? Ou na internet. Que seja o mais, o que mais marcou. Vou te contar o mais. A gente fez um projeto que é com inovação quando eu estava na DM9 Rio, que é um projeto chamado Ursinho Elo. E esse foi um projeto que me marcou muito, porque a gente, enfim, a gente levou para criancinhas com câncer um ursinho realmente que era antitérmico, antialérgico, que poderia estar com elas com a imunidade baixa mesmo, mas que tinha um dispositivo dentro onde as mães, porque as criancinhas às vezes têm que ficar longe dos pais, né? Então, onde as mães podiam se comunicar com essas crianças. Então, a gente conseguiu levar para elas um pouquinho de conforto nesse ursinho. E isso existe, até hoje é muito legal, foi em 2016. Esse projeto segue no Hospital Amaral Carvalho. E esse foi o projeto que mais me tocou, porque não tem como não tocar, né? E é um projeto que eu conheci as mães, e elas me mandavam depois a criancinha com cabelo crescido na escola, sabe? Então, foi muito bonito fazer. E o que é mais gratificante é isso que eu falei para vocês, que não é uma campanha que começou e acabou. Esse projeto até hoje, ele funciona no hospital. Então, para mim, acho que foi um dos, se eu posso falar de legado, foi um dos legados que eu deixei. Esse, o Brama Sommelier também tem um pouco disso, né? De você realmente mudar a vida das pessoas. Isso me toca bastante. Mais alguém? Oi, Monique. Tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Marcelo. Eu sou ergonomista. Acredito que não tem ergonomista na sua equipe, tá? Não, mas que interessante. Gostei muito da sua apresentação, muito bacana mesmo. E fiquei muito tocado, principalmente, com a campanha da Brama. Eu tive possibilidade de trabalhar com pessoas com deficiência. Há muito tempo atrás, eu fiz um projeto no governo do estado para possibilitar que pessoas com deficiência visual conseguissem acessar a informação do governo do estado. Então, foi muito bacana. E eu queria te fazer uma pergunta que não sei se você já respondeu em algum momento, mas quando você identifica um problema e vocês criam uma ação para isso que não está dentro de marcas que vocês já trabalham, vocês têm liberdade para procurar marcas que estão fora da agência? Sim. Sim, a gente faz isso. Isso é muito legal. A gente normalmente tenta fazer com as marcas da agência, é claro, porque, enfim, são as marcas que são os nossos clientes, né? Mas eu tenho um problema que realmente não necessariamente conecta diretamente com nenhum deles, mas a gente viu ali a solução, cara, a gente faz. E tem exemplos disso no meu site também. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.